Bom pessoal, bom pessoal, vamos cortar essa unha dessa moça, deixar essa unha um beitinho. Gente, pensa numa coisa boa. Multiplica. Sabe o que? Cortar a unha. Olha que delícia. Como é bom cortar a unha. Olha aí. Deixar os dedinhos respirando. Olha aí. Deixar os dedinhos respirando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Se eu tiver apertando o dedinho, você me fala, viu? Tá. Tá tudo bem, né? Tá. Olha aí. Para vocês que tem os dedinhos fechadinhos, precisa desse trabalho aqui. Quando a gente corrige o corte das unhas assim, o dedinho respira. O dedo agradece, né? Não é assim? Não é assim? Tchau. Tá. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal